Como posso me tornar um despachante bélico? Primeiro passo é você se afiliar a um clube e logo em seguida tirar o seu CR. O que é o CR? É uma certidão de registro, onde te habilitará a você trabalhar com documentações em arma de fogo. Compras de armas, importações de armas, aberturas de lojas, estandes, clubes. Você então será um especialista em documentação de arma de fogo. Quer saber mais detalhes? Entre em contato agora mesmo para que eu possa esclarecer todas as suas dúvidas. Seja um despachante bélico. Hoje!